Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Ó, da Cunha. Gostei muito do você e da Bettina. Vocês vão ter que voltar sempre. Eu vou estar lá... Será que você vai ser governador? Chocado! Top! Agora, ó, o que você vai ser, eu não sei. Mas o que você vai me apresentar com aquele teu amigo? Você vai. Certeza, certeza. Combinado. Eu acho que vocês têm... Uma química, né? Tem uma química, tem uma química. Eu acho que vão se entender bem. Acho que é ativo ou fácil. Ah, vale tudo, né? Não sei. Não sei se é feliz, né? Eu? Você acha que ele... Ele tem um perfil muito bruto, né? Geralmente é assim. Não, então geralmente esse é o passivo. Ah, eu não quero comer ninguém, não. Não? Não. Então eu vou ter que procurar outro amigo. Não quero. Não, não. Beleza. Eu te pego outro amigo, mas tranquilo. Ah, eu tava tão feliz achando que eu ia namorar aquele cara, Jorge. Gosto e não gosto. Ok. Todos os cidadões deveriam ter suas armas? Sim, concordo. Concorda? Vai dar ruim. Pelo amor de Deus, tu tá louco? Explicação em um segundo. Estudos técnicos. Parei pra estudar quando podia e quando não podia arma. As ocorrências bobas de matar por briga porque tinha arma eram mínimas. Ninguém atirava por conta da cadeia. Porém, os roubos eram muito menores. Porque o ladrão sabia que o cara também podia estar armado. Então assim... Eu vou te respeitar porque a resposta é tu, mas eu não concordo. Não, não, não. Muita gente não concorda. Mas assim, é uma coisa muito técnica. Eu acho que deve voltar um pouco já. Tá doido. Muito técnico. Às vezes é preciso desmarcar compromissos com a família por conta do trabalho. Olha isso. Certo normal, Joyce. Olha isso. Fala pra Joyce. Não. Sim. Colocamos no sim, Joyce. Qual agora? Fica com vontade. Entre quatro paredes, vale tudo? Vale. Vale? Vale. Inversão de papéis. Entre um casal? É. Se a Bettina falar, colocar essa cinta aqui. A cinta de me comer? Não. Não tem necessidade, né? Mas você falou que vale tudo? Tudo dentro de cada um do seu papel, menino e menina. Não tem nada disso, não. A troca? Mas qual é a necessidade da troca? Se eu não tenho necessidade de ir pra outro lado? Uai, a Bettina quer. Uai, a próstata do homem é lá, meu filho. Se você deixar, você vai gostar. Respeito. Respeito, entendo. Mas assim, tem que ter necessidade. Então vou tirar daqui e vou colocar aqui. Você pode achar o que você quiser. Tá, tá. Tá falando o meu argumento. Não, meu conceito, eu não passei no conceito de vale tudo em quatro paredes. Uai, porque não se a outra pessoa fizer outra coisa. Ah, entendi. A sociedade tem que ter medo da polícia. Concorda ou não concorda? Não concordo. Aqui não concordo. Fale bem, não fale mal, mas falem de mim. Não concordo. Você acha? Ah, agora tá assim mesmo. Não existe dar um tempo no relacionamento. É princípio de término, né? Falar vamos dar um tempo, daqui a 15 dias já era. Aí dá tipo... Dá um tempo, é claro que tem casos que não. Mas na maioria, tipo assim, não sei como terminar. Vamos dar um tempo. Isso. Dá um tempo. Você já usou isso? Vamos dar um tempo. Claro. Você sempre termina dando tempo. É perigoso sair por aí falando que é policial. É. É perigoso sim. Por quê? Me explica. Porque por uma ignorância social, na minha opinião, os ladrões acham que tem que matar os policiais na folga em qualquer momento que eles são inimigos para sempre. né? E a partir daí, quando hoje em dia acontece um roubo e tal, e o ladrão tem um efeito surpresa, ele rende, o policial desarma e ele não serve só roubar. Ele tem que executar para se auto afirmar no mundo do crime. E começou uma gente se matando, então hoje em dia o policial tem que estar muito atento para não morrer. Próxima. Minha namorada pode ser amiga e sair sozinha com o ex dela. Será que tem que ter sorte, né? Não. Eu sou. A polícia precisa ter mais autonomia para trabalhar. Muito mais. Concorda? Concordo. Todos os policiais deveriam trabalhar com as câmeras para fiscalização de conduta. Coloca 10 dessa. Concordo. Mais 9. Concordo muito. O da Cunha. Eu tava vendo, eu não lia a fundo, só que eu tava lendo que caiu um pouco o... Não sei o que que caiu depois que começaram a usar essas câmeras. O índice de letalidade. É. Foi por causa... É real então isso? Matheus. É assim, ó. Vamos pensar na câmera, vou te dar um exemplo que eu sempre dou. Uhum. Tinha no paraíso Adão e Eva. Uhum. Deus falou, pode tudo. Uhum. Estou falando do ser humano, né? O ser humano é tendente ao erro. Pode tudo, menos mexer na maçã. Uhum. Aí, Deus saiu. O que que aconteceu? Mexeram na maçã. Se Deus na hora de sair falou assim, ah, tá tudo filmado. Se alguém mexer, eu vou saber, a maçã tava lá pra hoje. Entendi. Então, quando você tá com a câmera, com um policial trabalhando, se você ia gritar, a verdade, não para de mim, a verdade. Se você ia gritar, falar um palavrão, o cara chegou na situação meio desrespeitou, você falou, cala a boca, e se ia acontecer qualquer dessabor, a câmera inibe. E é muita hipocrisia você falar que a câmera não inibe, ela inibe todos nós. Se você tá numa briga de trânsito, você sai, ah, meu carro, teu carro. Se o passageiro do carro do lado sair, sacar a câmera e apontar, você já vai diminuir. Então, a câmera faz controle social. A polícia que tá armada e que tá em ação constante é, hoje em dia, na minha opinião, é primordial, o primeiro mundo já tem câmera todo mundo. Participare de um Red Show? Tranquilamente. Seria? Não esses BBB, é outro tipo de reality. Não o Bonnie não te chamasse e não me via, não? Não, fora de casa, minha família é primeiro lugar, pelo amor de Deus. Deletaria seu canal de YouTube, caso os superiores pedissem? Eu deletaria eles, né? Não sei o que eu tô fazendo. Então, discorda. Eu tô deletando eles. Enche meu saco no trabalho por conta do meu canal no YouTube. Você? Não sei. Tô deletando quem tá enchendo o saco. Se eu virar governador, eu vou deletar de vez, hein? Vai ficar ruim. Se eu virar governador, eu vou... É uma responsabilidade. Eu tô só apresentando, tá gente? Não tô... Na verdade, eu não sou candidato a governador. Eu falo o seguinte, eu não tenho medo de carro. Pra mim é tudo trabalho e eles ficam fazendo endeusamento. Não é possível acabar com corrupção na polícia. Concorda ou discorda? Eu... Eu só queria tirar o termo polícia e colocar... Administração pública. Tá. Porque assim... Sabe por quê? Porque assim, a sociedade gosta do ponto corrupção na polícia. Tá. Mas assim, a corrupção nos órgãos da administração, ela desvia 200 bilhões de reais por ano. Tá. As corrupções da polícia são isso aqui. Tá. Então assim, eu acho que não é possível acabar com a corrupção na administração pública do Brasil. Não é possível. Mas dá pra diminuir 90%. Tá. Acabar, zerar... O ser humano é corrupto, por excelência. Uhum. Mas você tem países que isso é uma coisa muito extrema. Eu tava na Coreia e a primeira administração estava sendo deposta. E eu falei, quanto que ela roubou? Ela beneficiou a mentora do culto dela pra comprar um apartamento mais barato. Ela conseguiu um desconto, foi uma manobra mínima. Mas é corrupção. Mas eu falei, nossa, no Brasil... É. Então você discorda? Discordo. Não dá pra acabar, dá pra diminuir lá embaixo. Faria tatuagem com o nome da namorada? Não. O anterior fez, não deu certo. Você fez com o anterior? Não, o anterior... Calma, o anterior dela fez uma tatuagem nele com o nome dela? Tinha. Você foi stalker? Não. Um amigo meu que foi stalker, porque nem eu já peguei. Ah, tem o... O Joyce, um amigo dele foi e mostrou pra ele. Eu não fui, não sei assim. Julão tem. Verdade. Eu te conto a verdade, não tem, não minto. Ó, peguei, falei, nossa, mó gatinha, não sei o que. Dá uma olhada, porque ele é bom na internet. Dá uma olhada pra mim, vídeo melhorar. Ah, tá. Aí ele falou... Não, ninguém é demais. Ele ia fazer tipo eu e o Cadu, sabe? Os dois lá no Tuxica. Não, é demais, não sei o que lá. Eu falei, então vamos, né? Ele... Ah, tem um namorado lá. Tem um cara lá mesmo e tal. Aí mostrou. Aí não, ele bateu na seguinte técnica. Eu falei, eu não tô nem aí. Eu falei, o problema é dele. Aí... Ele falou assim, não, mas o cara tem um namorado lá. Pronto, o cara não vai terminar com ela na frente. Então... Não sai do jogo. Teria um relacionamento à distância. Não. Não funciona. Trabalho em primeiro lugar sempre. Nunca. Família em primeiro lugar. Ficaria sem fazer amor um ano em troca de todo o dinheiro que... Por troca de 5 milhões. Nem por... Não. Jura? Não. Você poderia... 5 milhões só sem fazer amor um ano. Nem a pau. Dar atenção para um fã que está flertando com você na DM é errado. É errado uma fã flertando com você na DM? Sim, totalmente errado. Última. A família pode se meter no seu relacionamento? Ela não pode, mas todas se metem, né? Mas poder não pode. Já vai no não? Olha, vamos ver se você é uma pessoa mais do não ou mais do sim. Do não você falou? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Do sim você falou? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É mais do não. Chocado. Mas bem equilibrado, hein? Bem equilibrado. O equilíbrio é a base de tudo, tá vendo? Libriano. Gostei. Libriano. Valeu! Tchau, tchau.